É, nosso GSTV, palho duro com certeza aí pro time da Fumbo Búfalo, porque se perder já seria a quarta derrota em quatro jogos, enquanto que a SKT, claro, quer encaminhar aí a sua classificação pra semifinal. Não pode mais perder a time da PVB, devia ter mudado sim pro Meliodas, eu acho, né, o Churral não tá jogando bem, a gente não sabe o que aconteceu, não sabe qual é a escolha do porquê, mas vamos ver se eles conseguem encaixar, e a SKT tá fazendo esse estreno no dia de hoje, tarde ainda, né, chegando só pro quarto jogo do dia, ainda vai jogar o sexto jogo, lembrando a SKT contra Invictus Games no final do dia, então... Principal jogo do dia. Principal jogo, um jogão, mas espero ver uma SKT um pouco mais proativa do que eu vi ontem, né, tudo bem que foi mais um estilo da SKT, um estilo mais lento, mas o MSI está pedindo estilos mais rápidos, jogos mais rápidos. É, convenhamos que pelo menos tem cinco dias, né, hoje é o segundo, né, nessa fase de grupo pra acelerar, adaptar, melhorar, entender o que o meta tá precisando, entender o que os outros estão usando também, que eles podem usar, ver os jogos dos adversários, ah, é aqui que ele acerta, é aqui que ele erra, aqui onde ele consegue ser melhor que eu, aqui onde eu posso tentar trabalhar numa falha dele, então realmente tem muito tempo ainda, é claro. E a gente sabe que a SKT vai pra semifinal, isso aí é 99,9%, então é um time que já se prepara pra MD5 de certa forma também, né? Com certeza, meu caro amigo, é um time que já está, é que é difícil, eles não podem entrar também assim, tanto salto alto, não, já estamos na semifinal, vamos só pensar nisso, porque tem que vencer. Mas pelo menos usar essa fase de grupo até pra entender o que precisa melhorar. Concordo, concordo, é difícil você ver esse time ficar de fora. Tudo bem, nesse formato, né, seis times, MD1, num formato de mundial onde tem vários times, pode ser que até se vacilar muito no passo do grupo. No passado, né, a gente viu o que aconteceu com a Generation D, né? É, chegou como favorito e saiu um 5 lá do grupo. Um 5, um fiasco. Um fiasco, então, é, tem que sim tomar cuidado, mas concordo com você. Vendo já o nível de tanto de Flash Overs quanto PVB, nível bem baixo das equipes, principalmente não pode vacilar contra nenhuma dessas duas, não pode perder um jogo direto. Olha aí. Eita aí, é um pedido de casamento. Faker, marry me. É? Será que o Faker... É, será que o... Vai aceitar o convite? É, não sei. Vamos então agora pros Pixivans da partida. Quarto jogo de hoje, SKT contra Fungval Búfalo. Lembrando, Fungval Búfalo jogou mais cedo contra Flash Overs e perdeu. Enquanto que a SKT, então, como o Tinha já comentou, faz aí seu primeiro jogo nesse segundo dia de MSI. Ele ali é banindo de um lado, Rek'Sai banindo do... Desculpa, Rek'Sai não. Ryze banindo do outro. Time da Fungval Búfalo fazendo agora o seu... Esperando o seu tempo pra mais um ban na SKT também. E... Galio. Pera 7, né? É, o ban do Galio do lado azul, né? Porque, de repente, até poderia ser uma primeira escolha, né, GSTV? É, atenção agora também pros bans do time da Fungval Búfalo, né? Ele já baniram o Ryze que o Khan jogou ontem. Então, mostrou que tá pronto pra jogar com esse campeão. E eu ia falar, o Jayce tem que ser banindo contra a SKT. Ainda mais se eles estiverem no lado azul. Pode ser o fourth pick, né? Sem dúvida, e o Khan é tão bom com ele que nem precisa ser flexível pra valer tanto um first pick pra SKT desse campeão. São, acho que, dois campeões, duas escolhas que a maioria dos times tende a banir contra a SKT, realmente não é fácil de enfrentar. E a SKT até, aspas, aí ajuda os bans da Fungval Búfalo tirando esse silence que poderia também ser o first pick. Ainda mais do lado vermelho, né? Se for do lado azul, você pode deixar um passar, porque se tem o first pick, você pode pegar o Jayce, o Ryze, mas o lado vermelho contra a SKT tem que tirar. E a Kali agora retirada, ou seja, um jogo pelo menos diferente no dia de hoje. Sem a Kali, sem silence, né? Então, teremos uma outra dinâmica de carries aí nas partidas. Interessante se fechar a Rek'Sai. Mais um jogo hoje onde a Rek'Sai é o first pick. E comparando com a fase de entrada, eu sinto que a gente tinha na fase de entrada uma prioridade no Jarvan. Isso. Mas pra fase de grupo, a prioridade virou Rek'Sai. Isso. Até porque nesse jogo, né? Nenhum caçador banido. Então, poderia ter escolhido qualquer outro campeão aí o time da SKT e deu prioridade a essa Rek'Sai. Isso que a gente realmente tá levantando. Como mudou da fase de entrada pra agora. Vamos ver se o Fung Roo fecha mesmo o Sazai. Que o Sazai e a Haka já teve sua participação, né? Apareceu com o time da G2. É uma dupla que junta é fortíssima. Então, até nesses momentos que você faz duas escolhas juntos, é o mais interessante de você escolher pra não deixar o time adversário tentar separar essa dupla de alguma forma. Mas aqui, entretanto, a gente também não teve ban, nem Taric, né? Então, tem a dupla também de Taric e Sona podendo aparecer. Apesar de que eu acho que a SKT não vai trazer isso. Não, não tem cara aí. Israel ainda pode pegar um tankente. Pronto, fazer uma dupla. Israel tankente, uma dupla muito segura, uma dupla muito forte pra sair de tipo de engage, pra ter essa rota. Acho que bem padrão. Não revela nenhuma lane solo. Não, não revela nada. Bem padrão mesmo essas escolhas do time da SKT no momento. Mas dentro do que a gente vem criticando a equipe da SKT, né? Ah, com certeza. Vai vir o Azir, vai vir alguma coisa assim pro Faker. E repara, gente. O que acontece? Como já foi garantido as rotas inferiores e os caçadores, os buzz agora, de novo, vão se voltar pro meio e pro topo. Então, assim, a gente já teve Ryze, Jaycee, Akali, Irelia e Silas, que é o galho, lembrando esse suporte. Então, assim, já teve cinco buzz pra essas rotas. Vão ter mais quatro agora. É muita coisa. O máximo, assim, num cenário, nossa, diferente, o TK seria topo, mas não vai ser. Vladimir, então, agora retirado. Um campeão que escala. A PVB ajudando um pouco a SKT também, já tirando esse campeão de estilo mais lento. Eu acho que o Azir pode ser um bando por parte do time da Fung Vu também. É, nesse caso, a Fung Vu quer que a SKT jogue o early game, apostando que eles podem vencer o early game contra a equipe da SKT, já que até então a SKT tem apostado no scaling, tem apostado em controlar mais o jogo. Então, uma escolha interessante, né, pelos motivos aí do time da Fung Vu e banir. O Vladimir agora vem também em banho de Kenning, então, por enquanto, dois bans que eu vejo bem mais focados na rota superior. Será que eu senti falta nesse, mas é do Renekton. É, senti. Eu também. Campeão que eu achei que ia aparecer. A gente teve uma prioridade no Recarim na fase de entrada, ele até apareceu no último jogo agora pro X-Smith, mas também sumiu bastante. O Renekton não apareceu. A rota superior, eu tô achando ela muito volátil, assim. Tem muitas escolhas que você pode colocar lá, mas o tanque ou os campeões mais resistentes são os mais distantes, né? Sim. Então, a gente tem visto sempre um top leader que é capaz de conseguir causar um pouquinho mais de dano. E a gente praticamente não vê tanques dentro do jogo, né? Sempre... Mas o Renekton não entra bem isso. Acabei de falar do Renekton, tá banido. Mas também, né, num jogo que a gente teve tantos bans pra rota superior, ele... Acho que nem tinha mais muito o Kibani aqui, né, pros dois times, porque era agora palpite, chute... É qualquer coisa, é. Ainda tem o Recarim, que a gente falou bastante, né, que pode ser uma escolha. É isso, apostando... A PVB apostando numa força early game, level 6... É, você ainda tem Rumble, se quiser encaixar, dá pra encaixar o NAR. Aatrox. Aventualmente, o Aatrox tá passando reto ainda. Sim. Então, claro, opções tem, né, são diversos campeões, mas realmente do que era tendência, né? O Recarim que eu comentei, né, que tava passando... A ideia do Recarim, eu acho que é simples, eles baniram o Renekton, que é uma escolha forte contra o Recarim, então talvez a Skateja tava pensando em trazer esse Recarim pra mão do campo, pra rota superior, e agora pra rota do meio eu gostaria de ver talvez uma Lissandra, joga bem contra a Leblanc, é uma campeã um pouco mais resistente. Não sei o quão bem que o Faker vai conseguir trazer esse Nautilus, Cork também, uma escolha bacana. Então, aí sim agora a Skateja postando um pouquinho mais de dano. Levantei a Lissandra porque acho que é mais essa questão de controle, mais essa questão de jogar um mapa, talvez, que a Skateja tava propondo até então. E também, ao invés de pouco do Nautilus, o problema é que o seguinte, ele não teria uma fonte de dano mágico, né, no time da Skateja, né? O Cork traz isso, né? É, ficaria dividido num pequeno dano misto, mas realmente não teria uma grande fonte de dano mágico. A grande fonte de dano mágico. É que, ao mesmo tempo, você precisa ter uma fonte de dano mágico, ou você tem que se preocupar se o seu dano é todo físico ou todo mágico, ou muita parte pendendo pra um dos lados, quando o time adversário tem um tanque, um campeão que vai itemizar pra resistir ao dano. É, que ninguém vai itemizar. Exatamente. É, no caso da Fung, eles iam itemizar dano de qualquer jeito, então ninguém ia ficar resistente ao dano físico, ao dano mágico. Tanto faz, né? É, não ia ser uma coisa tão relevante assim pro final da partida. Mas eu gosto, sim, também de entrar com esse dano misto, né? Colocar o dano mágico aí que o Cork traz e aí vem a Fiora pra responder esse cara. Aquela coisa que a gente falou, acho que, desde os 3 primeiros bancos. Um jogo bem diferente do que a gente tem visto até então. É, eu só não gosto do final desse draft da Fung Vubufalo, né? Eu não sou muito fã da Fiora. Uma campeã que tem que jogar muito bem o split push. Numa composição onde você tem muito pick-off, onde você tem muita luta, muita iniciação com Elise, com Rakan, com Leblanc. Você deixar essa Fiora muito sozinha no split push, você trava e quebra um pouco o tipo da composição. Mas, é aquilo. Se as outras quatro estiverem ganhando sendo agressivas, a Fiora vai ficar lá sozinha levando, levando, levando. Não me agrada muito, mano. É, o que eu não gosto muito da Fiora é essa questão do 880 dela, né? É, é. Sabe? E ela depende realmente desse 4 vs 5. Esse é o problema, e assim, você tá jogando contra a SKT, você vai ter que ter vantagem, você vai ter que ganhar pra isso funcionar, pra essa Fiora ficar bem. Tudo bem que o 4 vs 5 da Fung Vubufalo é forte, né? Sai, Rakan, Leblanc. É muito forte, mas não é tão simples de encaixar. Tem um tanque quente do outro lado pra escapar, tem o Ezreal pra escapar. E na teoria, tecnicamente falando, a SKT é melhor, então também é mais fácil de executar. É, então acho que esse é o problema. Claro que na hora do jogo tudo pode acontecer, né? Então bora. Vamos pra partida então. O quarto jogo de hoje, Fung Vubufalo contra a SKT. SKT do lado azul, Fung Vubufalo do lado vermelho, SKT 1x1, Fung Vubufalo 0x3. É o último jogo da PVB no dia de hoje, a SKT ainda tem esse e mais um contra Invictus Gaming logo mais, é a sexta partida do dia. Aproveita o ganho, acho que logo depois de a SKT contra o IG, depois do Nexus aí, pra então a gente comentar um pouco do que foi. Eu te convido hoje. Você me convidou, Tinha? Convido você, convido o GSTV também. Obrigado por ter aceito. E convido o Meló. O Luizunjava. Convido o Meló ao vivo aqui. Também? Também. Pra finalizar. Então tá bom. Bom, bora lá. Zeros agora já coloca aí. Na verdade o Khan coloca os Zeros pra correr, já tem o controle da Elise. Acredito eu que vamos ver, né? O Shurral buscando esse gank level 3. Assim, quem acompanha sabe o que a Elise faz nesse começo de jogo. É buscar realmente aquele gank forte, aquela questão do rapel no level 3. De você ter um dive poderoso, tem muito dano pra virar. Nossa, o Zeros. Falei que o Khan tinha botado os Zeros pra correr, o Zeros colocou o Khan e o Klyde pra correr. Dois juntos. E o Shurral jogou a Elise contra a Invictus Gaming. E ele jogou bem até de Elise. É, ele fez um bom jogo. Foi o primeiro jogo dele, ele gankou, apareceu, usou muito controle, tava muito forte, causando bastante dano, ele pegou muitas kills naquela partida. Então sim, espero, concordo com você meu caro amigo, espero ver o Shurral ativo na partida. Quem sabe levando pra um 2x2 do top pra dar o snowball pra essa Fiora. Snobola ela e fala assim, agora acaba com o Recaim, se o Klyde vier, acaba com os dois e leva essa rota lateral. Que é tudo que a Fiora precisa, né? É chegar num patamar onde um versus dois ela ganha. E se ficar o Klyde contra ela, ela ganha, se ficar o Recaim contra ela, ela ganha. Então chegar naquele patamar de não ter ninguém pra parar ela na side lane. É, no mínimo ela ganha o X1 e às vezes até o 1 versus 2. É, e se for o 1 versus 2, o resto do mapa tá livre pra dominar o objetivo. Ele começou pelo bônus vermelho, como a gente viu o Shurral, e já vai descendo pro bônus azul, enquanto o Klyde começou pelo bônus vermelho, mas continua limpando ali a parte de baixo da cela. Perfeito, né? É aquele IPEF realmente de vermelho e azul já, né? Acelerando o jogo, tentando buscar logo esse level 3 também. De repente, já busca o gank lá na rota inferior, até porque o Ezio e o TK estão empurrando no momento. Aqui na rota superior ainda permanece level 1 os dois jogadores, a gente sabe que faz muita diferença a questão do level. Zeros pega, level 2 primeiro, e por isso que ele ganha, né? Daí o ritmo melhor aí na rota. É difícil, né? Por o Kahn farmar os dois campeões melee, esse começo da Fiora sendo muito forte, um X1 dela, e o Recaim ainda precisa dar um pouco de tempo, um pouco de espaço pra conseguir garantir o dano. O Shurral tá sendo visto, é uma informação muito bem conquistada. E o Klyde também, né? É, muito bem conquistada pelo Klyde. O Klyde tá sendo visto por essa sentinela aí no meio. Vai pegar o Arongage, vai dominar o Arongage de baixo. Pensava que o Shurral depois esses lobos não subam pra tentar dominar o Arongage do outro lado, antes que o Klyde passe isso. É, até porque qual é o problema agora, né? Enquanto que já pegou o level 3 o Klyde, né? Esse é o problema para o Shurral, que ainda tá o level 2, e aí ele tem que parar nos lobos, até o mesmo level, e aí se quiser confrontar o Klyde, conseguir fazer de forma mais franca. Só que, Tinha, você falou, tudo já foi pra parte superior. Controla o Heal Klyde, e isso é muito importante justamente contra a Elise, porque é ela que detém esse early game forte de gank, né? E o Zeros agora perde muita vida, mas o Kahn não tem como perseguir, não tem flash esse Recaim. O Shurral vai pra rota inferior, aproveita que a Rekseta tá na parte superior, força o flash do mata, todo o dano em cima do EZ, mas aí quem tá do lado dele, um TK. É fácil, ele toma o Cazulo, o TK engole. É, isso mesmo, é muito tranquilo, só tem um tanquente pra poder escapar, pra poder sair, já imaginando esse gank do Shurral, e meu caro amigo, também uma escolha do Klyde ali de runa bem diferente, né? Estão saindo do Conquistador, indo pra uma chuva de lâmina, ali pra sua Rek'Sai. Também muda a prioridade da árvore, né? Vai pra árvore, no caso, vermelho, em vez de ir pra árvore amarela. Ele tá com a secundária, né? Com a árvore de precisão, então acaba mudando bastante um pouco do estilo. Estranho, porque o Conquistador, na mão da Rek'Sai, ela é a campeã que mais rápido estaca, né? Que consegue ativar e consegue deixar o Conquistador fazer funcionar, então preferiu uma outra escolha. Aí o Klyde, vai pra cima. Não tem nem o que fazer, né? É um EZ, por mais que não tenha mana, tem o TK do lado, então quando ele não tiver a possibilidade da translocação, vai lá o TK e consegue engolir, reposicionar esse EZ. Então, querendo ou não, é uma rota difícil pro Vikkure e pro Palette garantir o abate. Na rota superior agora, o Zeros troca contra o Kahn. Já utilizou o repostado. O Churral aparece. Pode tentar o Gank. O Kahn já utiliza a velocidade de movimento S. Ainda pode voltar pra empurrar. Incendiar gasto! Vai tentar garantir eliminação. Flash defensivo dos Zeros. O Kahn agora fica vendido no lance. Não tem por onde correr. Ainda pode garantir eliminação dos Zeros. Ele ainda tentou ali comprar um pouco de tempo. Chega agora todo o dano da Elise. Falta o ataque básico. Pegou o Kassulu. First Blood nas mãos do Chugal. Mas chega agora também o Klyde. Tenta garantir o abate. O Zeros ainda pode corromper a conta do companheiro. Que possaram utilizá-lo um pouco cedo. O Klyde ainda fica por aqui. Utiliza o quê? Mas não garante a eliminação. Voltou agora o Zeros que luta tensa. Os Minions garantiram a eliminação! O Zeros ficou muito indeciso. Se ia pra cima ou se não ia. O Klyde ficou encostado ali na parede. Pra não dar o ponto fraco pra Fiora. E o Zeros sem vida não podia ajudar demais. Foi uma jogada estranha, confusa. Mas sai 2x1 pro time da SKT. Os dois abates na mão do Klyde. Chegou bem. O bom flash. O Zoi mostrou do poder. E o dano que tem a Rek'Sai. É o replay da jogada. E outra, né? O Klyde, de certa forma, ele baitou o Gipostar. Sim, sim. Imaginando que ele fosse fazer alguma coisa. Jogar uma habilidade, né? Dar algum combo. Esse ataque básico do Zeros, antes dele sair, ele recuperou vida. Foi o crucial pra ele ficar vivo. Aí ele tinha uns Minions atacando. Mas o Klyde pega level 5. Atrapalha também esse abate do Churral. É, achei que o Churral demorou um pouco também. Deu um rapel. Aí vai ter esse flash. Aí o Zeros quer voltar pra luta, mas não quer. Ele demora pra dar ataque, pra voltar. Aí ele volta. Dá o Rek'Sai. O Klyde fica esperando. Um dash, uma jogada. Quase mata com o Missile. E aí o Zeros, ele não dá. Ele ia morrer pra ataque básico também, porque o Klyde ia atacar primeiro. Vocês viram o que o Klyde fez, né? Ele também gastou golpear também, né? Então ele também teve esse benefício extra aí pra realmente trocar contra o time da Fungu. Bom trabalho feito aí pelo Klyde. Uma grande jogada. O time da SKT sai na frente. E o de ouro já é bastante em 6 minutos. Mas eu tô numa pressão agora na rota inferior. Perfeito. Enquanto que agora o Zeros tem que tomar cuidado, porque já tem level 6 a favor aqui do Khan. Ele pode buscar ainda mais uma aproximação. Faker também pega level 6. De repente se direciona pra rota inferior. Tá voltando agora o Palette e o Big Core pra base. Mais uma sentinela! Os dois jogadores são na sentinela. Já foi, pegou o Big Core e ainda tenta seguir em posicionar. Ele consegue utilizar de pezinho a Elise. Ainda assim, deixaram o Klyde vendido no lance. O Nao por enquanto não desce. Ele tá level 6. Tem a Mímica ali pra duplicar uma skill. Mas o Finn vai acabar recuando. É, não recuou. Não vai dar o espaço. Usando bem o Klyde esse começo, né? Usando muito bem a runa. Dano que dá velocidade com os 3 primeiros ataques dele ali. Com uma velocidade de ataque maior. Então ele garantindo mais dano. É uma runa bem focada pra esse começo forte que tem a Hexai. E fazendo funcionar o Klyde. Porque já conseguiu usar o batto top. Mostrou o dano aqui na rota inferior. Agora pega o primeiro dragão do jogo. Rodando bem o jogo. O caçador do time da SKT. Nesse momento. Até 7 minutos, né? E o que a gente sempre comenta, né? Esse dragão do oceano como primeiro buff é interessante. Porque você tá numa fase de rotas. Você ter realmente uma cura amplificada, né? Uma mana a mais. Acredito que acabe caindo muito bem. Até pro Kahn que tá tentando trocar toda hora contra essa fiora, né? Sim. Mas lá troca um pouco, volta. Troca um pouco, volta. E fica realmente ali tendo a vantagem do regime. Eu sei. Já pros dois. O Kahn tá conseguindo segurar bem ali a distância zero. Bem farmado. 57 contra 44. Já fechou a tabnin. Já tem um pouquinho mais de resistência. Segurar um pouquinho mais ali a vida e o dano dos zeros. Então um bom momento. Dá rota pro Kahn. Agora com o seu Recarem. SKT tenta não crescer. Lógico. Sabe que o Ezreal vai demorar um pouquinho. Tá sofrendo pressão pra Zaygon Hakan. No Midian Kork também demora um pouquinho. Sofrendo pressão um pouco pra Leblanc. Mas farmando bem no jogo. Enquanto isso, o Klyde jogando no momento da sua escolha aí. De runa diferente no momento do seu campeão. E naquele momento que eu comentei, né? Só voltando a falar um pouco daquela troca. A primeira do jogo. A Rekhsai, quando eu falo do golpear, obviamente ela não tinha o golpear pra atingir os outros adversários. Ela usa no Minion Canhão. E o que acontece? Por que ela foca nesse Minion Canhão? Pra justamente tirar a vida dele pra que ele não possa sofrer ali todo o dano que vira na sequência. É uma jogada inteligente do Klyde aí, né? Pra... É, na verdade eu vou me coisir. Foi o Shuhal que utilizou. Pra ele evitar tancar os Minions e tentar sobreviver mais tempo. Então tá aí. É inteligente, né? Do caçador usar o golpear na hora que... No meio da luta você pensa assim, nossa, eu vou usar o golpear no Minion Canhão. Pra diminuir os Minions que estão me atacando pra eu não morrer, né? Então, tem que pensar em tudo, meu caro amigo. E agora aqui na rota inferior, Barraza e Shin Diara passou. A gente vê level 8 para os dois Midlands, uma pequena vantagem para o Faker. Pega aqui as correntes Eteros, mas não tem como não realmente finalizá-lo, até porque ele também tem muita mobilidade, tem purificar, tem flash. Lá no topo o Klyde se prepara pra uma jogada. O dive da Rek'Sai é forte também, tanto quanto o da Elise, porque ele pode utilizar o teammate pra também não virar o agro da Tog. E agora tá lá, ó, isso que ele faz. Ele esquece... Nossa! Ah, ok. Parece que a tu já voltou pra ele, né? Exato. Ficou com o agro no agro com o Khan, bom trabalho aí da dupla. E é isso, é a rota que ele tem que abusar, porque o resto, os outros três jogadores da SKT, tem que ter mandado tempo, Faker. Exato, já gastou purificar, ainda conta com o flash, capé utilizado. Vamos ver se ele tenta ali gastar o recurso. Olha, forçou o flash, e agora aqui na rota inferior, o Mata, pego na sequência, o teammate puxou as penas, mas não conseguiu aprisionar. O Ted tem incendiado em cima dele, mas consegue sobreviver. O Mata utiliza a sua segunda vida e também vai sair convido. É, o problema é que o Big Coro não conseguiu puxar as penas no Ted, depois do Ted ser devolvido pela luta ali do Mata, ele não conseguiu puxar na hora certa. Opa, incendiar. Exato, o teammate do Recarim aterrorizar no zero, o flash defensivo, o Klyde ainda tenta se aproximar. Ele tem um turno aqui ajudando, o teammate agora finalmente gasto, continua a perseguição e no fim ele vai sobreviver. Faltou um pouquinho de dano, faltou ele realmente encostar, dar os ataques básicos antes, para esse teammate finalizar. Bom trabalho ali do Khan, segurou o momento da luta e o Klyde não tem por que sair dessa rota superior. Não tem onde ele tentar abusar. E agora a gente tem a discussão no topo, né, porque o teammate, quando ele entra, mas ele não finalizou e aí acabou tendo o teammate para usar agora. É, não tinha contado o tempo de recarga do teammate, né, ali, que acabou morrendo antes e tá aí o replay. A gente vai ver agora justamente nesse momento. Da luta. Olha o dano que ele causa logo nesse começo, ele levanta, olha isso. Tive a vida inteira dos zeros quase sozinho. E aí o Khan pegou a kill, né, e acabou que o tempo de recarga não resetou todo, porque não foi utilizado. Exatamente. Ele volta ali para a volta de 10 segundos. É menos, eu acho. E aí ele pode utilizar agora para garantir mais uma eliminação. E a história, né, aquela que a gente conhece. Fiora, fica para trás? Não faz muita coisa. Não faz nada. Uma fiora atrás, não é boa no split, não é boa chegando pelo flanco, chegando numa luta e tá lá de novo. Mas dessa vez quem tá é o Faker. Ó, o Zero já utilizou o repossar para evitar pelo menos um pouquinho do dano do Faker, né. Repara ali que a Valkyria não foi até o final, né. Ele conseguiu anular aquela parte da Valkyria. É, o bom trabalho e o Faker fez um V ali para escapar, quando ele viu que não daria tempo e não daria espaço para agancar. Caindo muitas barricadas no topo a favor da SKT, mas caindo boas barricadas também aqui na rota inferior a favor da PVB. O jogo realmente tá pegado, tá disputado. Claro, uma vantagem para o time da SKT. Mas ainda assim, a Fogo Búfalo tenta se segurar na medida do possível. Aralto iniciado, mas ele pode contestar. O Nauta aqui pelo lado. Olha, vamos ver. Tudo bem que o Clíde e o Marrexai, né. Só pode entrar debaixo da terra e sair no turno. Tudo isso aí, tranquilamente. Se quiser virar, né, ultar para se reposicionar também em cima de algum inimigo. O Faker já usou a carga, não deu muito certo. Opa, ultimate. Exato. O Tedial gastou agora o seu flash defensivo. Iguicor tem exaustão em cima dele. A barraça de diária pegou. Problematório quando eles compram a briga. Olha o Faker! Acaba sendo eliminado pelo Shugal e ele vai conseguir sair com vida. É, porque agora as crias da Elise conseguem tancar, né. São o foco agro da torre. E o Faker acaba sendo eliminado debaixo da torre. Não tinha mais flash e por isso pagou com a sua vida. Mas o Clíde está lá de novo na roda superior. E assim, essa torre vai cair com a cabeça do Aralto. Os Zeros vai ficar para trás. Vai ser eliminado, exato. Tanto que o Cut já foi formar onda de Minions para que o Zeros não consiga fugir. A torre cai, primeira torre do jogo a favor da SKT. Agora fica numa situação complicadíssima o Zeros. Ultimate da Hexai, o Kipo estar utilizado. Ainda teve a cura para a Fiora, mas ainda assim eliminado pelo Clíde. No quê? Bem jogado pelo Zeros. Ele conseguiu cancelar o dano que ia entrar, ganhar o máximo de tempo possível. Mas era um 2x1. Não tinha muito como ele escapar, não tinha muito como ele sair dali. A briga agora acontecendo na rota inferior. O dragão vai ter que ser cancelado pelo Shugal. Fica a troca intensa. O Big Core ainda tenta a eliminação. O time é de gasto. O mata acaba caindo. Vão virando em cima do Ted. Eles têm dano para trocar. Ainda por cima também ativou o Guardião. Agora sim o Part se reposiciona. Tem um disparo místico do Ted. No fim eles vão optar pelo recuo. E o Dragão do Oceano fica nas mãos da Funkvoo. E o Shugal não quis ajudar. Ele não parou de fazer o Dragão para tentar ajudar. Ele saiu do Covil, aí ele voltou para o Covil. Ele pensou, voou atrás, mas estavam muito distantes. Vence a luta ali o Big Core e o Palette conseguindo o seu abate. Passa a barragem incendiária e passou longe. Nossa, já tinham voltado. A câmera seguiu como se fosse realmente encontrar alguém. Mas passou longe demais. E o replay da jogada para cima do Faker. Ele sai bem com a Valkyria, mas ainda assim é pego. E aí Flash Casulo não tem muito como escapar. Nossa, que dor no coração porque a corrente pegou no limite. Foi no limite. A Valkyria foi boa, foi tudo muito bem posicionado, mas a corrente foi melhor ainda. Mais uma corrente pegando agora. Dessa vez a Valkyria conseguiu criar a distância necessária para fugir. A gente já vê aí nesse momento o 0-0 barra 3. Momento muito complicado para ele. Ainda por cima o Khan fechou o carrasco. Então mesmo que vá... 2 mil de ouro o Khan tem na frente. Não sei se tinha, mas vamos supor que tenha uma troca. O teammate da Fiora. Tem carrasco. Vai diminuir essa cura. Sim. A Fiora não consegue nem ter o sustenho. Bem jogado e bem escolhido ali. A itemização para o Khan e claro, todo o trabalho que o Klyde deu e toda a atenção para o top. É, o Klyde está fazendo um grande jogo, né? Ele e o Khan até comentei que para mim foram a fraqueza, né? A fragilidade da SKT contra o time da G2. E nessa partida eles são muito mais rápidos. O time inteiro da SKT bem mais rápido por conta de todo esse foco na rota superior. Eles conseguiram espaço cedo e foram sempre aproveitando. Aqui na rota do meio, enquanto o Faker tiver ou purificar, ele vai estar seguro, né? Não vai morrer para o Nau ou mesmo para uma chegada do Churral. Mas só gostando de ver esse ritmo diferente da SKT, tirando o foco da rota inferior e jogando para a rota superior. E agora é só de continuarem esse snowball que ele já tem na rota do top. E que se eles souberem fazer tudo direitinho, que é o que eles mais sabem fazer, não tende a ser um jogo muito complicado. E o Hexai cada vez mais mostrando sua força nesse MSI. E realmente é a caçadora, de repente, do campeonato. E agora com uma ideia diferente, já mostrando pela runa para ter um early game ainda mais forte. E conseguindo, né? Gostei bastante da ideia. Não é o comum, não é o padrão, mas gostei bastante da ideia do Clid. Funcionou e foi bem executada a proposta que ele traz aí com a chuva de lâmina. Agora o Paladin tenta tirar essa sentinela, tem a aproximação do Clid. Pode acabar ficando complicado para o Big Coro também, eles acabam saindo. Aproveita a mobilidade, o Hull também está por aqui na parte inferior do mapa. Recarim agora parte para o meio, né? Então busca aí. Até porque o Faker está com a carga, né? Então ele pode utilizar para uma play. Ele está sendo visto por essa sentinela de controle, sentinela normal também. Ele vai tentando surpreender, vai roubar o bônus azul. Não está nem aí que ele está dando a cara para roubar o bônus azul. Mas ele vai ter dano junto com o Clid. Às vezes até o Clid tem que golpear aí para ficar com o bônus. Pelo menos roubar do adversário, né? O que importa é tirar ali, mas no fim não conseguiu. Aliás, Minto, o Faker pegou. Ficou com o Faker? Não acredito. Olha, o Faker não estava com o buff do azul e agora ficou com o buff do azul. Nossa, me parecia que tinha sido... É, como parece que não consegui pegar no momento ali de qualquer forma, não. Então tenta sair o Shurral que ficou com o buff do azul mesmo. É, o Shurral está com um buff e o Faker está com outro, né? Então não sei se o do Faker já era o próprio Faker. O do Faker é o dele e o do Shurral que ele... Foi o que ele pegou, garantiu. O que ele pegou do time do lado dele, né? Até aí, o do Faker está acabando, ó. Isso, está acabando mesmo. Temos essa torre-tir-1 já sendo destruída, podendo ser a segunda torre do jogo a cair. O Faker mostrando o poder, né? Nos primeiros spikes do Kork, depois da força da trindade. Olha o que ele faz. Pegou a força da trindade, já consegue dar tanto trabalho assim no jogo para o time da PVB. É, e força aqui bastante o jogo. E a gente já vem vendo pela itemização, né? Que o Faker agora parte para o limite da razão, aparentemente, né? Então, olha o Big Coro. Ele tem o teammate, porém o dano... Nossa, o Big Coro está ficando aí mais... Não sei se dispara, mas pega a eliminação. Eu não sei se ia matar, mas ia ficar com um de vida ali, né? Com o restinho que faltava. O Mata estava ali para proteger, para punir. O Ted conseguindo ser bem agressivo aí com o seu Ezreal. Ninguém ajudando os zeros da rota superior. Torre tier 2 está quase destruída. A Rek'Sai está por ali. Ou seja, a PVB ignorou o topo. Não tem muito como ajudar. E o Clyde está dançando, sambando ali. Fazendo o que ele quer para cima da PVB na parte superior do mapa. É um jogo realmente nas mãos da SKT, né? Ditando o ritmo desde o primeiro minuto de partida. Conseguiu uma superioridade muito grande na rota superior por conta do Clyde. Trabalhou essa rota, que jogou junto com o Khan. Falou assim, Khan, vamos andar de mãos dadas. Vamos fazer essa rota superior aí ser nossa. E aí o que acontece? Liberou espaço para que a rota inferior e o meio pudessem jogar mais livres. Agora o Clyde consegue transferir a grande vantagem que ele adquiriu no topo para outras rotas. Porque a torre da rota superior já caiu faz tempo. Então ele pode agora focar realmente meio e rota inferior. E a SKT pouco a pouco vai aumentando ainda mais a vantagem no ouro. Que nesse momento já se aproxima aí dos 5 mil. Engraçado como o jogo deu uma virada depois que algumas coisas... Alguns itens... Opa, não. Alguns itens, né? No time da SKT. Principalmente o Faker. Ele ganhou um ritmo muito maior na rota do meio. Não deixando mais a LeBlanc abusar dele. Destruiu a torre. Aqui na rota inferior a gente não vê mais o Ted sendo pressionado. Sendo jogado para debaixo da torre. Ele dá um E para frente. Ele não está nem aí. Ele consegue causar bastante dano. Ele spama esse ultimate todo instante. Porque ele acerta muito também o disparo místico. Vai diminuindo o tempo de recarga. Então o jogo... Nossa, as duas lanes que eram para perder ou para sofrer. Já não estão mais acontecendo. E o topo está ganhando. A selva está ganhando. E o jogo vai encaminhando na mão da SKT. O Khan e os Eros lá no topo, né? Os dois tem teleporte. Churral. Nossa, se perde a Elise. Era o Dragão Infernal com tranquilidade para a SKT. Vai para o X1 aqui. A gente vê que os Eros machucam. Machuca, mas nunca ia conseguir estourar a última marca ali do lado da parede. E sabe que é legal? O carrasco foi feito bem antes da Idra Raivosa, né? Mas sem lembrar dele. A Idra Raivosa tem roupa de vida. Então, mais uma forma de neutralização nessa fiora. Eita, está difícil destruir a torre porque não tem Minion ali. Agora sim, três torres a zero já a favor do time da SKT. E um Dragão Infernal sendo cogitado. E se a PBB lutar aqui e lutar errado, além do Dragão, se a SKT conseguir mais dois, três abates, aí é realmente para encaminhar a partida. É, tem tal que o Barão nasceu um minuto também, né? Mas nem vai ter contestação. O Búfalo desiste aí de tentar brigar por esse Dragão Infernal e vai retornar então para a sua base. E com isso, a equipe da SKT então garante seu segundo buffer elemental na partida. Canta de bônus vermelho que ele acabou roubando ali, né? Invadindo e pegando do time da PBB. Ele pressiona demais, está um nível na frente. Não deixa os aéreos ficarem tranquilos. Vai dando recalvo no que vai fechar. Ali, ó, fechou mais resistência. Pegou. Sentinelas. Então, deixando o seu jogo ainda mais seguro por enquanto na rota superior. E o teleporte agora vai lá para a rota do meio, Ted. Porque não tem mais o que fazer ali na parte de baixo, né? Vai deixar esse 1-3-1 da PBB aí com Fiora de um lado e Leblanc do outro. Fiora fraca de um lado e Leblanc fraca do outro. Não vão fazer nada. Não é uma preocupação, né? Não é um risco, né? Enquanto que o EZ e o TK tem esse potencial aí de empurrar, de manter a rota sob controle, de reposturamento. O TK, por exemplo, pode levar o EZ para uma side. Acho que também isso é um grande ponto. Ah, forçou lá um versus um, mas do nada pode virar um versus três. Com o TK e o EZ chegando. Chega o TK com qualquer outro campeão, né? Que ele quiser levar. Então, pune muito bem as rotas laterais. O Faker também não voltou ainda, né? O Faker tem bastante ouro guardado. Faz tempo que você comentou que ele estava com o Zito em Spallet. Exato. Flash com ultimate incendiar o Mata e ainda tenta se reposicionar. Ele que vai sendo o alvo prioritário. Teleporte. Chegando agora também da Fungful Buffalo, porém consegue sobreviver o TK. Churral agora fica numa situação complicada. O Klyde garante a primeira eliminação. Ele vai para um versus três. Já garante o Double Kill. Tenta se reposicionar agora. Engolido pelo companheiro. O Mata ainda tentou ali protegê-lo. Vai conseguindo por horas. Chega o Recarim também do Kahn. Garante mais uma eliminação. O Mata acaba morrendo para salvar o Klyde, que garante um Triple Kill na luta. Ele se mata para o Klyde brilhar. Grande jogada do Klyde. Grande entrada do caçador do time da SKT. Barão agora. Seis barra zero. Foi o que eu falei. Dois, três abates. Foram logo quatro abates a favor da SKT para dar um barão. O Faker nem participou. Zero, um, zero. Estava lá, distante. Só olhando a luta acontecer. E a vantagem da SKT crescer. Reportado. Aí o Faker por não ajudar a sua equipe. Ele cancelou o recalque. Ele tinha começado a dar. Ele ainda está com... Ele vai voltar com o item fechado. Pode ter certeza. Ele vai voltar com o segundo item dele completo. Já de tanto olho que ele deve ter guardado. Ainda mais agora com o Barão também colaborando aí nessa questão. Vamos ver. Ele voltou com o canhão e com a bota fechado, Faker. Perfeito. Por um momento, achei que ele pudesse... Eu acredito que a gente está arrasando que não seja um item forte, né? Não, não. O canhão... O canhão Gumbi, por exemplo, seria o ideal. Ele começou aquele Manta Nula Magia, então deve ser para a bota mesmo. Na verdade, ele fez a bota de penetração mágica, né? Perfeito. O Manta Nula Magia, se não me engano, ele vendeu ou ainda está ali. Ainda está lá. E o Clid mostrando o poder da sua Hexai, dizendo bem... Essa parada dos zeros também para dar o Repostar. Travou um pouco de tempo dele. Ele vai atrás, até elimina o mata, mas... Um monte de mente do canhão na chegada e o Clid finaliza com o triple kill. E o Manta está lá ainda. Está lá, está lá. Pode ser a Hex Drinker, né? Pode, pode ser. Ele deixou para uma segurança. Eu converso, não sei por que razão eu tirei da cabeça o limite da razão, mas... É que você viu o limite da razão agora há pouco, que você é um cara que tem muita razão e aí... Aí estava no limite. Você chegou no limite da sua razão, meu caramba. Perfeito. Vamos lá, então. 22 minutos de partida. SKT agora foca aí realmente a rota do meio. Aproveita o buff do Barão. Na verdade, se divide no 1-3-1. Apesar de que o Clid até foca agora mais a parte inferior aqui junto com o Faker. Se divide, então, 1-2-2 nesse momento, né? O que o Ted usa de Ultimate é brincadeira. O que o Ted spama esse Ultimate 2, viu? Ele usou umas 15 vezes, viu? E ele consegue diminuir e consegue... Quando o jogador é bom, ele acerta muitas habilidades. Então ele pode conseguir spamar ainda mais, né? Esse tipo de jogada. E é o que o Ted está fazendo. Mas esse jogo vai acabando por si só, né? Está acabando porque tem que acabar, né? Tem que chegar no final com os bônus... Com o bônus do Barão, com toda a vantagem. Olha o Ted. É, gastou o Flash agora. É, não foi tão boa a jogada aí. Estava longe o Mata, né? Para tirar ele da parede. É, e o Faker vai levando a rota inferior. Enquanto que o Kerr consegue atrair a atenção dos zeros. Clid sempre fica transitando entre meio e rota inferior. Para que ele possa dar essa cobertura, né? Transformar, né? A qualquer momento ali. O aquele 1-2. Ou melhor, o 2-1 no 2-2, né? Porque geralmente alguém vai tentar... 2 vão tentar parar o Faker. Sim. E aí, se ele estiver do lado ali, o dano de um Kork com uma Rek'Sai forte no jogo já é vantagem. Passou mais o teammate. É isso. E olha o dano que ele fez. Tem alguma coisa estranha nesse teammate dele aí. Ele acerta muito o disparo. Certo, demais, demais. O Ted é incrível jogando. O ritmo que ele coloca com o Esvil, né? A pressão de estar todo o tempo acertando a habilidade, usando os seus combos. É bonito de se ver. E agora? Já levam dois inibidores, né? O time da SKT. Pode voltar para a base, capitalizar o ouro, parte para o topo e vem logo para a vitória. O jogo controlado tinha do início ao fim. Sim, mas 12 mil de ouro, dragão infernal. Tem mais um agora que a SKT vai pegar daqui a 20 segundos. A PVB não atacou. A PVB não soube atacar. Não usou essa composição. Como eu disse, esse pique de fiora para mim, já sabendo o que enfrentar o Rekaren, já sabendo qual ia ser o last pick, não gostei. Você tira uma condição do seu time e coloca outra que não tinha nada a ver com o resto da composição. Não achei legal a escolha da PVB. De qualquer forma, foi o que decidiram. Realmente foram extremamente neutralizados. Não conseguiram forçar nada no jogo. Nenhuma rota, de fato, ofereceu um perigo para o time da SKT. Agora, para piorar a situação da Fung, voou ainda mais um dragão infernal para o time da SKT. Então, assim, realmente, para fechar com chave de ouro. Foram apenas quatro mortes e o dragão do oceano. Se não fosse isso, poderia ser um jogo perfeito da equipe coreana. E é engraçado que não foi um jogo que exigiu muito da SKT. Exigiu do Kled. Totalmente controlado. O Faker não fez nada. Não fez nada. Ele deu uns poucos e tal, participou e não fez nada ali. Então, foi um jogo que exigiu muito do Kled nessa partida. E ele carregou, fez sozinho o trabalho que ele tinha que fazer, dando atenção para o Khan, pegando os abates, aparecendo. Quando o Ted e o Mato entraram para o jogo também, foram efetivos. Então, como você disse, um jogo que não teve dificuldade. Ele foi indo, foi acabando e está chegando no final. Podemos dizer que o Kled ganhou o jogo. Foi. Foi assim. Não foi um V9, mas foi o Kled que deu esse jogo para a SKT. E que abriu os caminhos para deixar esse jogo ainda mais fácil para a SKT. Claro, tinha que ser ele, pela composição. Ele tinha que fazer isso. Era a sua função. E ele fez. Foi muito bem executado. E fez jus ao first pick na Rek'Saner também. Com certeza. Trabalhou muito bem com a campeã e consegue praticamente agora fechar a partida. Vamos ver como é que vai ser essa defesa do time da Fungful Búfalo, que é o único inibidor ainda em pé. O Khan fica no split push, empurrando os Super Minions, para que atraia a atenção de outros campeões da Fungful Búfalo. E a SKT pode levar a nona torre na partida e vai cair o inibidor também. E deve partir para a vitória agora. Se o Dano, mais um ultimate passando dois rios. Esse passou em branco. Mas vai cair o inibidor, como você falou. São Super Minions em todas as rotas. O fato de ter o canhão com o Mengante já na mão do Cork, ajuda muito aí o Faker a dar esse dano a longa distância. Com os seus ataques básicos, 25 para 26 minutos. Só esperando os Minions chegarem na base, para o time da SKT pressionar e aí vencer a partida. Exato, né? Então fica agora todo esse controle. Digamos assim, a sorte. Aspas da Fungful Búfalo que quando caiu o terceiro inibidor, já tinham nascido os Super Minions. Então não vem aquela onda com dois de cada rota. Então podem reparar que só está só, né? Vindo dois Super Minions nesse momento. Então vamos ver como é que vai ser. E assim, só pela pressão que eles estão conseguindo exercer. Olha só as coisas do Nexus. Elas vão ter negócios que sincronizadas, Xixinha. Porque não tem como o PVB dar um all-in. Não tem como o PVB sair disso. Se o Pallet tentar tentar, ele morre. E o ultimate... Exatamente. O Vincor já teve o ultimate forçado. Utiliza o Kurar agora. O time da Fungful Búfalo também não se entrega. No sentido de... Ah, vamos tentar um tudo ou nada. E acaba morrendo todo mundo. E entrega o Ace. Ainda tenta segurar o jogo da forma que pode. Situação desesperadora. A gente até vê uma volta à base aqui, aparentemente, de um jogador. O Recarim tem teleporte. Mas ele tem TP, exatamente. Aí o PVB está tendo a sair da base. Flash, não. Exato. Nossa! Neutralizado. O Ted que tinha... Não, o Ted... O Flash voltou agora. Está voltando, né? Ele não tinha Flash. Sim, ganhou um pouquinho de tempo. Principalmente por conta do recal. O time da SK ainda pode fazer o Barão antes de tudo isso acontecer. E aí, com o Barão, terminar o jogo. Mas muitos Super Minions entrando na base. Não tem muito para onde a PVB correr nesse jogo. O jogo está praticamente terminado. E nós temos o replay da jogada aí. O Ted estava muito avançado. O Nao veio com o Flash. Conseguiu a distorção no Ultimate. E o Q para finalizar. Exato. Foi um abate tranquilo para a LeBlanc. Fazendo ali o seu kit que ela tem de assassino. 1-0-1, Nao. Vai perder o jogo. Olha, participou mais que o Faker, hein? Participou. O Faker está 0-1-0. Só teve aquela morte onde ele foi gancado na Rota do Meio. E de resto, não conseguiu ser efetivo em abate, né? Foi efetivo em destruir a Torre. Destruiu a Torre da Rota do Meio praticamente sozinho. Colocou a pressão Ultimate. É, perfeito. Você parte. Nossa. O Faker chegou para o lado. Garante a eliminação. Utilizou sua Valkyria com a carga. Ainda tenta eliminar o Big Coro. Lindo. Flash. Outplay contra o Big Coro. Garante o Double Kill. Ainda vai ter perseguição do Klyde. O Jor nem consegue clicar o dano da Rex aí gigantesco. Tenta se reposicionar o Nao agora. Foi aterrorizado. Ganha um Olé neste momento. Do Olé para cá. Olé para lá. Ainda consegue ser na distorção. O K. vai para dentro. Agora também da fonte. Garante eliminação. Ace nas mãos. O SKT aqui vai para a vitória. Agora sim. Sem dificuldade. Não precisou nem fazer barão. O SKT vence o time da PVB. Garante sua segunda vitória no MSI 2019. Lembrando. Volta a jogar ainda hoje. Contra a equipe da IG. O jogo do dia. Para muitos. Antes do MSI poderia ser até mesmo a grande final. Sim. Ainda pode ser. Exato. Coreia contra a China. Tem muita expectativa. Porque ano passado foi o ano onde a China dominou. E claro que a Coreia está incomodada com isso. Porque quer recuperar ali o status. De campeão mundial. De campeão da MSI. Tem que recuperar. E a responsabilidade é de quem? Da SKT. Sempre foi. A Coreia sempre foi bem representada pela SKT. Então eles estão tentando novamente colocar a região no topo. Jogaram muito bem. Mecanicamente está todo mundo muito bem. E de novo. Foi um jogo que não exigiu muito da SKT. Com certeza. É um jogo limpo. Tranquilo. E a gente vai ver tudo isso nos melhores momentos da partida. Foram poucos grandes momentos. Ou melhores momentos. Mas tudo começando com a aparição do Klyde. Tudo começando com o espaço que o Klyde conseguiu criar. Desde o early game. Com essa runa diferente aí para a sua Heksai. Ele chega. Garante o primeiro abate. Aí dá um outplay. Não diria nem mecânico. Mas diria mental. Em cima aí da Fiora. E daí ele sai 2-0. Quer sentir? Se a Fiora fica com esse abate. Ela fica na rota. Isso. Pega 1-0-1. Porque não morreria. E aí a gente fala. Opa. Pode começar o snowball da Fiora. Sim. Seria outro jogo. Outro jogo. Era outra ideia. Se a Fiora consegue. Poderia voltar lá o Klyde de novo. E ganhar de novo. Aí a Fiora morrer a primeira vez. E ainda ser esse KT ganhando. Claro. Poderia. Aí na sequência acontece essa jogada. Mais abate para a Heksai. Enquanto eles trocam isso por um dragão do oceano. Que não vai dar nada. Para o time da PVB nesse começo. Os abates que a Zaya e o Raquel até conseguiram. Essa pressão em cima do tanquente. Não foi suficiente. Porque eles não transferiram nada dessa pressão. Eles não conseguiram dar muito trabalho com esse abate da Zaya. O Ezio ainda ficou muito mais forte do que a Zaya no final do jogo. E aos poucos a PVB tentava iniciar. Mas de novo. Essa foi a luta do jogo. De novo. A SKT bem preparada. E o Klyde muito forte. Não. Realmente. Dominante em todos os quesitos. Estáticos. Micro. Composição. Sim. Composição. A SKT é muito mais fácil. De rodar. De encaixar. Do que o do time da Fungo Vubufalo. E aí claro. O jogo foi acabando pouco a pouco. Num total domínio da equipe coreana. Tecnicamente melhor também. Como a gente comentou até mais cedo. É um time mais experiente. Nesse momento mais forte. Para enfrentar a Fungo Vubufo. O Sol foi caindo aos poucos. Foi desmoronando. Aquilo que eu disse no começo. Quando terminou o draft. Eu estava gostando do draft dele. Até fechar com a Fiori. Podia ter outras escolhas para você fechar. E dar esse ritmo. E mostrar o poder de uma Elise. E mostrar o poder de uma LeBlanc cedo no jogo. Mas assim. A LeBlanc não fez nada. Não saiu da rota. Não conseguiu aproveitar. A rota inferior até fez sua parte. Pegou alguns abates. Mas não dá para fazer nada sozinho. O resto do time muito fraco. Muito distante. E o Creed brilhando na partida. E aí né. Os momentos finais. Onde garante um Ace. Foi tão dispersa a luta. Que o Ace aparece na tela. Do nada né. Sim. Ué. Que agulhante. O Faker pegou os dois primeiros abates do jogo. São as duas primeiras participações do jogo. No final. Então acabou dando tudo certo. Ainda mais para esse carteiro. Exato. Então. Doce GSTV. Vitória tranquilíssima da SKT. Mas lembrando que no último jogo do dia. Pega a IG na equipe chinês. Então. Foi só aquecimento aí para a SKT. É. Mas foi um bom.